A licitação para aluguel de máquinas pesadas estava marcada para a quarta-feira de cinzas, dia 13. No entanto, a assessoria de comunicação do prefeito Biratã Jucá anunciou no dia 31 de janeiro que a prefeitura de Carolina já tinha alugado uma pá carregadeira. De duas coisas, uma, a alocação da pá carregadeira é ilegal ou a licitação realizada nesta quarta-feira foi apenas para inglês ver. Os avisos de licitação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, dia 30 de janeiro, marcada a data, horário e local das aberturas dos envelopes das empresas interessadas em contratar com a prefeitura de Carolina. Então, como o aluguel da pá carregadeira pode ter sido feito com base na legislação, sem que tenha havido qualquer tipo de negociada para beneficiar amigos pessoais do prefeito ou do seu secretariado? A notícia do aluguel do equipamento foi dada pelo repórter Pita Júnior, em vídeo publicado no YouTube no dia 31 de janeiro. A matéria foi editada um dia antes. A prefeitura de Carolina já acertou o aluguel de uma pá carregadeira para resolver os problemas de maior necessidade. A prefeitura de Carolina, descumprindo o que determina a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não divulgou ainda as empresas e empresários vencedores do primeiro processo licitatório realizado no dia 1º de fevereiro. Não é difícil deduzir que fará mistério com os vencedores das licitações ocorrido na quarta-feira de cinzas.